Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo da TV Transporta Brasil sobre a vida em movimento direto da FENATRAN 2022. E agora nós estamos no stand da Volkswagen Caminhões e Ônibus, que é uma das fabricantes full-liner, que tem caminhão desde 3,5 toneladas até os extra pesados. Vamos falar um pouco com o Luciano Cafuri, que é o diretor de marketing aqui da Volkswagen Caminhões e Ônibus, sobre qual é a proposta do stand e os produtos que eles trouxeram para cá, de olho na eficiência, de olho na qualidade e também na sustentabilidade. Cafuri, seja bem-vindo ao Transporta Brasil, você que já é de casa. Bom, Léo, primeiramente obrigado. É sempre um prazer aqui estar podendo falar com vocês da Transporta Brasil e estar contando aí as novidades dessa FENATRAN 2022, que para nós está sendo espetacular. Quase 30% a mais de público, que é a última edição. A feira surpreendeu a todos nós positivamente. Então estamos muito felizes aí com tudo isso. E o que a gente fez de novo aqui, Léo? A gente não somente preparou os caminhões para atender simplesmente a legislação Euro 6, que entra em vigor agora a partir de 2023. Nós trouxemos todo um pacote de melhoria de conforto. Pensamos muito no motorista. Então todos os caminhões ganharam melhoria de conforto. Seja de novos bancos de suspensão pneumática, revestimento dos bancos, suspensão de cabine, novo sistema de direção para direções mais leves, molas dianteiras parabólicas, quer dizer, transmissões automatizadas novas, volante de troca de marchas no painel. Então, quer dizer, muita coisa foi feita em relação ao conforto, que é um dos pilares da linha 9. Outra grande modificação que a gente fez, nós estamos antecipando aí vários itens de segurança ativa, que vai ser legislação no Brasil a partir de 2024, 2025. Estamos trazendo agora, porque segurança ativa salva vidas. Dentre eles eu destaco, sistema de controle de estabilidade, partida em rampa e controle de tração. Tudo isso de série em todos os modelos. Não é só no metal. Delivery com Celeste e metal. Nos 30 novos modelos, nosso cliente vai comprovar isso aí, vai perceber na prática o quão seguro ficaram os veículos nas operações. Isso agregado ao conforto. Isso agregado a todos os novos motores com mais torque na família Euro 6. Nós vamos ter aí no final um pacote que está trazendo 10% a mais de produtividade. Produtividade motorista também é produtividade para o frotista. A gente sabe disso. Motorista é o grande influenciador de compra. E no final, até 8% de economia de combustível. Então isso é muito importante. São 30 modelos de caminhões. Olha o tamanho da linha deles. E lembrando, o Cafuri acabou de falar, isso aí é um argumento de venda, porque o motorista bom, ele escolhe o caminhão que ele quer dirigir. E o motorista descansado, produz mais, e você tem uma equipe mais pronta para fazer a operação. Pensando no motorista, você está pensando também na rentabilidade do teu cliente, né? Não, é lógico. O motorista é o principal influenciador de compra no Brasil. Sem dúvida, né? Está aí a nossa cabine do delivery, onde nós fizemos uma cabine espaçosa, menos ruidosa, mais confortável, com toda a aparência de um automóvel, de um veículo de passeio. E a resposta está que a gente tem 50% de participação no Brasil, porque os motoristas, eles preferem dirigir um delivery. E também preferem dirigir um conselhation. E isso já está acontecendo com o nosso gigante, o Meteor. Que em muitas frotas, os clientes querem, os motoristas preferem o Meteor. E, lógico, quem paga a conta no final do dia é o frotista. Então, isso está se revertindo em lucratividade. Os motoristas cuidam mais do caminhão. Têm mais cuidado com o caminhão. Dirigem mais prazerosamente. E isso é rentabilidade no final do dia. E vamos lembrar que os dois modelos do Meteor, ainda da geração Euro 5, de acordo com a Fenabrave, estão entre os 10 caminhões pesados mais vendidos do Brasil. Não é de hoje, né? Não. É impressionante o Meteor. Nós já passamos das 8 mil unidades vendidas em pouco mais de um ano e meio. Então, é um marco, assim... Foi um lançamento que nós não estávamos participando do mercado de extra pesado. E em um ano e meio nós entramos, estamos figurando entre os grandes desse setor que já estão aí há mais de 50 anos. Mas não é à toa, né, Cafuri? Porque é um produto que traz aí a engenharia brasileira. A gente vai falar desse caminhão aqui, mas motor MAN de 13 litros, D26 e caixa de transmissão automatizada Traxon, que traz trocas rápidas e precisas e tranquilamente também para a operação do motorista. Então, é um caminhão que realmente atende bem a necessidade do Brasil. Caminhão que tem um dos melhores consumos do mercado, reconhecido pelo cliente, pelo seu alto torque. Sobe muito, como diz o cliente. Não engole caminhos. Não engole caroço. Isso tudo é uma combinação, né, tanto do motor quanto da caixa. A caixa automatizada da Traxon, de 12 velocidades, é a última palavra no mundo hoje em tecnologia e desenvolvimento. Então, é a mais avançada que tem no mundo de caminhões hoje. Então, ela é mais robusta, ela troca mais rápido e é mais silenciosa. 30% mais silenciosa que a geração anterior. Então, isso tudo é conforto no final do dia. E eu esqueci de comentar o quarto pilar da nossa gama Euro 6, que é a conectividade e os novos painéis digitais. Nós trouxemos aqui o que há de mais moderno no mundo automotivo mundial. Trouxemos aí, baseado no veículo elétrico da Volkswagen, o novo painel digital, com a nova central multimídia. É disparado o mais moderno que a gente tem hoje de veículos automotivos no Brasil, não só da família de caminhões. E vai estar disponível em toda a linha a partir do segundo semestre do próximo ano. É fantástico, é um baita diferencial. Traz toda a comodidade, conforto para o motorista, conectividade e tudo interligado também com a nossa plataforma Rio. E você que assiste aqui o nosso canal, você viu o nosso vídeo com o próprio Cafuri a bordo do Meteor, na nossa prévia da FENATRAN, lá em Resende. E lá ele mostrou em primeira mão esse feature que vai chegar em 2024, né? Não, já indo em 2023. Agora em 2023, é bom falar com a pessoa que já sabe. E esse sistema ajuda também o frotista a conseguir fazer a avaliação do modo de direção do seu motorista. E ele também dá algumas notas e consegue fazer a interação com o próprio motorista. Tem mais de 80 funções. É impressionante o nível de configuração que a gente chegou nessa nova versão. E ele faz o ranqueamento dos motoristas também. Você tem online ali como é que você está dirigindo e o que você pode fazer para melhorar a sua condução também. Online ali, no momento que o motorista está guiando o caminhão. É impressionante. E fora todos os benefícios que a conectividade do Rio Box pode trazer para o frotista, a gente estava falando com o Camaro Seno agora há pouco, de todo um ecossistema de serviços digitais que a Volkswagen Caminhões está oferecendo, já oferecia e agora ampliando, né? Sim, são mais de 23 serviços digitais. Tudo isso para agregar valor à operação, trazer mais comodidade para o frotista, desde agendamento digital, peças, atendimento online, resgate online, tudo no aplicativo, tudo no celular, na palma da mão do motorista, para dar tranquilidade para todo mundo que está buscando aí ser atendido em nossa rede, nos 150 concessionários no Brasil todo. Os caras têm uma torre de controle lá em Resende e em vários outros lugares para monitorar tudo o que está acontecendo com os caminhões, né? Ô Cafuri, mas a gente está aqui falando sobre os 30 modelos da Volkswagen e tem uma cereja do bolo aqui que vocês fizeram bastante mistério e revelaram só na segunda-feira nas coletivas. Que caminhão é esse aqui, esse Optimus? Esse é o nosso veículo conceito, né? Está fazendo um baita sucesso aqui na feira. Isso aqui, nós trabalhamos, tem todo um kit aerodinâmico nesse caminhão para ele ganhar em arrasto aerodinâmico para consumir menos combustível. Então, desde as calotas, tipo Fórmula 1, né? Que tem uma ventilação especial feita nelas, até a saia lateral. Ele não tem retrovisores, é tudo por câmera, 100% câmera nesse veículo. Dentro, a central multimídia de 10 polegadas, juntamente com o painel de 10 polegadas, o novo interior, quer dizer, o máximo conforto. Tem até banco com massageador e o principal, né? O principal está aquele, esse veículo pensando na sustentabilidade, ele roda com diesel HVO. O que é isso? É um biodiesel hidrogenado, que passa por mais um processo químico e ele emite 90% a menos de CO2 na atmosfera. Então, pensando já na sustentabilidade, nós estamos aqui com o veículo elétrico, o nosso e-delivery, 100% elétrico, mas isso aqui é mais uma alternativa que a gente está trazendo para o Brasil para buscar reduzir a emissão de poluentes e pensar na sustentabilidade. E fora que vocês estão reduzindo drasticamente já a emissão de poluentes em toda a linha de caminhões a diesel, com a sua nova plataforma Euro 6, com três tipos de motores moderníssimos para o mercado, né? A nova geração Euro 6, ela reduz até 75% de emissões de poluentes em relação à família Euro 5. Quer dizer, é um passo gigantesco do que nós temos hoje para o que a gente vai ter em janeiro de 2023. Olha só, e se você quiser saber mais sobre os 30 modelos que a Volkswagen Caminhões e Ônibus está lançando para o mercado de caminhões do Brasil e América Latina em 2023, é só acompanhar aqui no transportabrasil.com.br e ficar ligadinho na nossa cobertura da FENATRAN. Cafuri, muito obrigado aí, viu? Obrigado mais uma vez, é um prazer falar com vocês. Valeu demais e até a próxima! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.